FALOU BLIZARD! FALOU! FALOU MEU AMIGO! Vai lá Des, melhor scripts da Twitch no react do Pox Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Se eu conseguir o Pox vai ficar até com inveja Cê vai ver FALOU! FALOU! É sério isso, Blizzard? Como é que o cara freou ali com freio de mão, velho? Cara com freio de mão, bicho, na moral Cara, full freio de mão esse Ryan, velho Full freio de mão, velho Full freio de mão esse Reinaldo, velho Cês viram? Eu bati no Reinaldo ali, full O cara no freio de mão, incrível Já sei, vou fazer Macaqui esse Viva Que isso, bicho Eu não errei não, eu bati no Reinaldo, ele voou um pouquinho e freou Ah, é uma brincadeira Só que aí tem Phara e a Ashe não sou eu Porque eu sou o terror das Phara, né? Nossa, é isso Bom Reinaldo Bom Reinaldo Bom Reinaldo Bom Reinaldo O cara tem time É, bicho, isso aqui vai ser complicado Isso aqui vai ser complexo Vou tentar fazer isso aqui, ó FALOU! Não, todo mundo com freio de mão, velho Todo mundo com freio de mão, não é possível, Blizzard Não é possível que tá todo mundo com freio de mão nesse nível Nesse nível, Blizzard Agora eu me fudi Como é que eu me fudi assim? Eu tô com... combinado Até corri aqui porque deu ruim Deu ruim Deu ruim É, esse jogo é de 750, bro Isso aqui tá difícil mesmo A gente tem que entrar pelo outro lado, mano Tava jogando eles nas pedras Não é possível que ele freou na pedra ali, velho Porque ali foi bonito ali a minha entrada Faz um clipe feio aí, galera Só tem um clipe feio Cadê o Wrecko O Wrecko Ball Aqui vamos Pisar no ponto aí Mas aí eu cliquei a fada Como é que faço? Tô na Mercy, Mercy tá Half Agora eu te pego os caras Agora eu te pego os caras São os heróis Nossa, ele colocou Não, esponado, esponado corei Esponado corei que a gente viu Ah, por Deus Caralho, no... Olha, amigada Olha, amigada Negado Negado Área negada Genji negado Mongolice do Wrecking Ball negado No ponto Wrecking Ball gira gira negado Falou Precoboro Recoboro 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 Agora é tua chance Consegui jogar os caras pra fora Sim, já vi Se eles vieram é por aqui, né? Sim, vocês vieram é por aqui Sim, vocês vieram é por aqui Porque não vão, provavelmente Bom, eu empurrei alguém Falou Blizzard! Falou Falou Meu amigo Recoboro Falou Falou Bicho Tá até receoso agora, né Ryan? Tá até receoso Nossa Nossa Nosso Lucio morreu Tô na Faras Tô na Faras Tô na Faras Falou Ryan Falou Claud Falou Falou Fal Fal Falou 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 Ah Blizzard Ah Blizzard Meu coração Puta merda Falou 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 FILE DA PUTA! FILE DA PUTA! Que isso? Indignadaço Maldito capoeirista Maldito capoeirista Tem um guente da janelinha jogando shurikin Tão coisinho A justiça Tem de cima Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando Tô voltando o mais rápido possível do mundo Segura bicho Segura Morre não Morre não 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 Estou no PUTA! Aaaaaaah Vamos mudar para Nanobob? Nanobob 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 Eu acredito Ok vamos Mas foram duas empurradas boas ali O chat viu hein, não foi meme Não foi meme, chat viu O Reinaldo foi empurrado e chorou O chat viu, chorou Choraram ali Choraram Choraram Vamos time Metade vem por aqui, metade não vem Por que que tá cada um por um lado? Instalou o zaço O Nosso luxo é maluco velho Sim Tá ali Tem um Wrecking Ball atrás Dormindo Não é Wrecking Ball não De trás ó, dormindo De trás Ah vamos morrer Tem um Wrecking Ball Tem um Wrecking Ball O Rhino A gente tá com um tank a menos Eu vou ficar direto Vou ficar direto Vou 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 O Lúcio fica pulando no meio do ponto Vamos bolar isso Tá tudo bem Tô com, tô com bolas Tô com pinos Voltei, nossa tem Wrecking Aí Wrecking é perigoso Preciso de ajuda no Wrecking Só isso Só isso aí Uou É o Lee Tá focando em mim 24 barra 7 Ficou slow Recubora no ponto Carai Eu devia ter rodado no meio Vamo lá Mano eu vou lutar nesse soldado ULT Eles não tem ULT 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 Eu acredito Eu acredito Eu acredito A hora que lutar me avisa Sim Ah o soldado me salvou Vamo time Amarelou Amarelou os asas Caralho O White Vai Vai talousaço Parai Nossa Topei antes Eu passei no meio do campo minado e não morri Eu não sei o que aconteceu Elisa e Kofakura Eu não sei o que falou Mas eu não morri Nossa Macris tá nervosaço Macris tá nervosaço Caralho Não pare de rolar o tambor Caralho Caralho Eles vão vindo por cima Eles vão vindo por cima Vivi Eles vão vindo lá por cima Tô na merda Tô na merda Tô na merda Pra caralho Jato Jato Primeiro É o time O ponto é nosso, não deixe, não deixe Tem o Wrecking Ball aqui atrás dormindo. Que eu caí. Mora o Lousaça, mora o Lousaça. Mora o Lousaça. Tá bom, vai tá bom. Queeeey. Queeeey. Boa time, vula. Boa me pulei, Jhp. Boa do like. Para que alguém vai tentar pular aqui. Lousaça, mora o Lousaça. Wrecking Ball. Estou sem risco, vou tirar o meu Wrecking Ball. Boa. Nossa, fui abraçado. Abraçado pelo Ryan. Suja cora. Tenta ela mano. Tinha um... Porra do Raymond tá indo. Vamos puxar. Aeeeeey. me pulei um vula. Porra, suei camisa né. Suei o quê? Que parte de baleia. Parou de jogar com Thorib? Não, nunca. Como assim Thorib? E leilão? E Overwatch? Eu sou de rua Caralho mano, tu sai muito rápido, tem que ir Obrigado Eu sou tipo Sonic Você é o Sonic? Que que eu Que que eu Ryan Vai ter que voltar né Dá um back aí Tá suave aqui Ah né Fudeu 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 aqui pra fora Eu to com Campinato Minha habilidade suprema está quase pronta Aí foi quase Volto sem campinato É verdade que o Dash tem um quadro de Torby pelado na sala? Sim Não sabia não Se você não tem o seu personagem favorito de Overwatch pelado na sala Você não é nem gente Cara eu vou acreditar na operação das cartas Digitei, digitei pra caralho Digitei muito Espeço no cara que acreditei Obrigado pelo Donator Nossa não tá morrendo ninguém aqui Que maçaca Não tem café Ajudar só a menos! Valeu, Pedrão! Uh! Valeu, Pedro! Grazie! Muito obrigado demais, brother! Pela colaboração! Go, go, go! Grupos, grupos! O Ryan aqui! Sozinho! BR! O Ryan aqui! O Ryan aqui! Sozinho! BR! Come ele! Caramba! Boa, time! Jogaram 1000! Boa, time! Caramba! Pô, maluca que é o coach da DGH! Troca pra Moira! Troca aí, Jogê! Lu! O Pamu do Insanity! Insanity! Te matei! Eu acredito! Vamos, bicho! Nossa, trap! O coelho salvou! O Pelo super ÇaB Boa! Boa, time! Léo, deles! Everyone is now playing tonight! Viper! Must be able to cover! Must be able to cover! All that go to 20! 20% On catching Когда! I was still at 30% more! A gente não tem bolha da Zarya na velha O cara é o Ryu Je Kong Ah, fudeu, meu Deus, vamos te curar, velho Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Tudo bem, tudo bem, tudo bem Ah, acontece, isso aí... Como dizem, né? Voltando, voltando, voltando Vamos lá Vamos lá Vamos lá A BLIZARD A gente não pegou a BLIZARD Boa time Seguramos Seguramos Tira essas merda dessas minas Caralho Meu amigo Isso é isso Olá Isso aí os chamam Timão Seu isso é você chama Timão É o que chama Isso aí os chamam Tim Isso aí os chamam钱 Isso aí os chamam virada Sinistra Isso aí os chamamim Courto É uma pelete Que virado será feita querido, que virado Nossa dá uma lambida no meu pescoço Eua que jornada Ai que jor... Ai que merda botei em mim mesmo que eu sou desumilde você ou os terraplanistas, só os fortes assistiram até aqui então deixa o like, escreve nos comentários para eu saber que você é um destes que acompanha o canal de verdade deixa o comentário, eu leio a todos e eu respondo a todos então se você quiser fazer uma pergunta, conversar comigo, fica à vontade beijão do deste e até a próxima